Vapu, Vapu, estamos de volta! Estamos de volta! Ô professor, você é flamenguista? Sou flamenguista, sou flamenguista, tá? Então é isso aí, flamenguista, paz e amor. Aham, muito bem! Pessoal, estamos de volta, vamos finalizar, né? Chega de Excel, eu preciso começar a gravar Linux, né? Então, vamos acabar com Excel logo. Eu estava vendo aqui, pessoal, na verdade a gente já tinha falado sobre a questão do cálculo entre planilhas, né? Então eu não vou falar mais sobre isso. As guias também eu vou ficar falando mais sobre guias, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei assim, eu vou jogar umas questõezinhas para eles verem como que está sendo feito, como que está, né? Como que está caindo assim nos concursos. Então para finalizar, eu vou fazer algumas questõezinhas. Cinco questões ali que eu selecionei, tá? E questões assim atuais, para a gente ver como que vem caindo assim nas provas, tá? Porque assim, pessoal, questão de Excel, eu ainda vou gravar uma aula somente de questões, tá? Isso aqui é só para a gente finalizar o conteúdo. Mas questões especificamente de Excel são questões chatas, pesadas, que você tem que ficar pensando, pensando, querendo ou não. Isso quando a questão envolve cálculo, planilhas de cálculo, né? Questões que envolvem conta, aí sim. Já as outras perguntas que envolvem menu, funcionalidades, aí é mais fácil. Mas quando envolve conta, é chatinho, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questão. Aqui nós temos o seguinte, deixa eu ficar aqui no canto, diminuir o tamanho. Olha só, aqui nós temos a primeira questão. Deixa eu dar um... Vou aumentar aqui. Tá, ó, com base na... Essa questão caiu em 2023, a banca IBFC, tá? Com base na planilha do Excel abaixo, do pacote Office, assinale a alternativa, que apresenta o resultado da forma. Deixa eu abrir até meu... Minhas ferramentas aqui, que eu sempre esqueço de abrir essas ferramentas. Aí quando começa a aula, eu resolvo abrir as ferramentas. E aí enrola para o lado de quem está assistindo, porque até o professor abrir a ferramenta de... Pronto. Então é o seguinte, é... Essa aqui mesmo. Tá. Olha só a questão. Ele quer que você faça esse cálculo aqui, tá? Desse cálculo aqui. Então, assim, galera, se você pensar bem, a matemática... Aliás, o Excel, ele é matemática básica. Então, se você teve... Você tem conhecimento da matemática básica lá do ensino fundamental, muitas questões você resolve só com isso, tá? Um exemplo, essa questão aí. Ele jogou assim, ó. Igual a 2 vezes B2, dividido por B1, menos C1, mais A1, menos C2. Aí você fala, cara, você vê que é uma questão relativamente fácil, porque não envolve uma função, né? É um cálculo normal. Então, o que você... Cálculo normal. O que você vai ter que fazer? Vai ter que substituir. No A2, procura quem que é A2. A2 é 4, tá? A2 é 4. Aí vezes quem? Vezes B2. B2 quem que é? B2 é 5. Então, A2 é 4, B2 é 5. B2 é 5, dividido por quem? Por B1. B1 quem que é? B1 é 2. 2. Põe um 2 aqui. Professor, a letra é feia assim mesmo? É, porque, na verdade, eu estou usando o mouse, tá? Eu tenho que comprar, na verdade, uma caneta, aquelas canetas de lousa digitalizadora. Então, eu estou usando o mouse. Então, o cara tem que ser cross. Então, é 5 dividido por... Aí fica B2... B1 que é 2, tá? B1 que é 2. Menos, tá? C1. C1 é 3. Então, bora. Ô, professor, então, primeiro eu vou ter que substituir. Vai substituindo, tá? Lá na prova, você se substitui. Mas, A1 que é 1. Que é 1, tá? Menos, quem? C2 que é 6. É isso? C2, isso. C2, 6. Então, é assim, meus queridos. As quatro operações, se você não lembra das quatro operações, primeiro faz a divisão, depois a multiplicação, depois a subtração, depois a sona. Sendo que divisão, multiplicação e divisão não importa se é a sequência. Mas, claro, né? Existe uma sequência aqui. Então, aqui, no caso, eu tenho 4 vezes 5, dividido por 2, menos 3, mais 1, menos 6. Então, 4 vezes 5 é 20, dividido por 2, aqui, tá? Menos 3, mais 1, menos 6, tá? 20 dividido por 2, dá 10, não é isso? 10 menos 3, mais 1, menos 6, tá? E aí, é o seguinte, 10 menos 3 dá 7, mais... Ó, aqui é mais 1 com menos 6, tá? Então, aqui vai dar o quê? Menos 5. Menos 5, 7 menos 5, tá? Que vai dar 2 de resultado. Então, tá aqui. Tá? Porque não esquece que aqui é mais 1 com menos 6. Então, vai dar menos 5, tá? Ah, professor, mas eu tenho que ficar ligado na troca de sinais. Mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, tá? Menos com mais também dá menos, mas na multiplicação já é diferente. Então, é um pouquinho de informática e matemática para você, tá? Então, a resposta aqui na alternativa é número 2, tá? Então, tá aí, bonitinho para você, né? Fazer, então, tá ali, multiplica primeiro, depois divide. E depois faz a subtração, depois a soma, e aí chegamos no resultado, tá bom? Mais 1 com menos 6 dá menos 5, 7 menos 5 dá 2. E fica tudo certo. Certo? Muito bem, muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Então, aí o resposta é 2. Só apagar aqui. Pronto. Próxima questão. Nessa próxima questão, nós temos o seguinte, ó. Complete a lacuna do texto abaixo com a informação correta. Os documentos do Excel são chamados de... Cada pasta de trabalho contém folhas que, normalmente, são chamadas de planilhas. Você pode adicionar quantas planilhas desejar a uma pasta de trabalho. Ou pode criar novas pastas de trabalho para guardar seus dados separadamente, né? Aqui, meio que a questão respondeu... Meio que a pergunta... É meio que a pergunta te ajudou a responder a questão, que eu fico falando muitas vezes em pasta de trabalho. Então, ó. Os documentos do Excel são chamados de... O que você marcaria? Os documentos do Excel são planilhas? Os documentos do Excel são apresentação de planilhas? Os documentos do Excel são células? Se você marcar isso, você se mata, então? Pode se matar? São pastas de trabalho ou planilhas? Então, eu já disse para vocês na primeira aula de Excel, vocês têm que tomar cuidado com isso. Um documento do Excel não é uma planilha. Documento do Excel é uma pasta de trabalho. É uma pasta de trabalho composta por várias planilhas, tá? No entanto, dentro do Excel, dentro da pasta de trabalho, você tem várias planilhas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu só ver aqui que estão chamando. Eu esqueci de colocar aqui no silencioso, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque não são planilhas, são pastas de trabalho. Então, um arquivo XLS... A extensão do Excel, qual que é? A extensão do Excel é ponto o quê? Ponto XLSX, não é isso? Então, um arquivo XLSX é uma pasta de trabalho, tá? Um arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. Isso aí já caiu em várias provas. Então, resposta D de dado, tá? Pasta de trabalho. Muito bem. Próxima questão. Essa aqui caiu em 2023, Banca FCM, Prefeitura de Contagem, Minas Gerais. Pra você que é mineiro, why? No Microsoft Excel, instalado em um computador, a data atual, dia, mês e ano. Pode ser exibido utilizando qual forma? Aqui já é uma pergunta de fórmula, de funções, né? Então, aí, a decoreba tem que saber qual que é a função que apresenta o dia, o mês e o ano. Qual que é? É igual hoje? É igual atual? É data ponto hoje? É data ponto atual ou é hoje ponto data? Né? Então, o professor já falou sobre isso. A fórmula correta é o quê? Letrinha A. De amor, de amora, de abacaxi. Então, igual hoje, você batendo igual hoje, vai te apresentar o quê? O dia, o mês, o ano. Aí, a pessoa fala, professor, eu duvido. Eu duvido de você. Porque eu não sei o que acontece quando você está dando aula de informática. As pessoas gostam de duvidar do professor. Ah, ele nunca sabe. Ele nunca sabe aquilo. Ele nunca sabe aquilo. Eu duvido. Eu vou perguntar pra ele. Eu vou perguntar e ele vai responder. Então, tá. O professor vai responder. Como? Mostrando. Então, olha só. Aqui, ó. Você entra no Excel. Vou pegar aqui o Excel. Pra você. E você digita assim, ó. Igual data. Abre e fecha parênteses. Então. Opa. Coloquei alguma coisa. Desculpa. Igual hoje. Abre e fecha parênteses. Não é igual data. Igual hoje. Abre e fecha parênteses. Tá aqui. Tá aqui. Olha lá, ó. O dia, o mês e o ano. 3 do 4 de 2023. Tá? Então, tranquilo. Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ver aqui. Que eu tô abrindo aqui. Aqui, ó. Então, igual hoje. Tá? Pra você. Agora, você não tem mais dúvidas do professor. Muito bem. Vamos ver aqui. Pronto. E a última questão é o seguinte. 2 de 23. Tá? Mais uma questão aí. Distrito Federal. Diz o seguinte. Quando eles colocam a planilha, o cara já entra em desespero. Meu Deus do céu. Colocaram uma planilha. E, realmente, quando colocam uma planilha, é desesperador. Porque lá vem conta, né? Mas, enfim. Eles colocaram essa planilha ali e diziam o seguinte. Com base na tabela, sim, elaborado no Excel, julgue os itens. Julgue não. Assinale a alternativa correta, né? Aí, é o seguinte. Você tem que analisar e ir respondendo. Primeiro, é o seguinte. A célula D8 contém a fórmula igual soma de D3 até D7 dividido por 5. A célula de D8. Ó. A célula D8. Aqui. A célula D8, esta aqui. Esse 27.68. Vem da fórmula igual soma de D3 até D7. Ou seja, ele está falando que esse 27,68 é a soma disso aqui tudo, tá? E depois dividido isso aqui por 5. Ou seja, como se fosse o quê? Uma média. Muito bem. Só que, na verdade, se você somar tudo isso aqui, não vai dar 27,68. Vai dar 0,2333. Porque, na verdade, você está trabalhando o quê? Com funções. Aliás, você está trabalhando com porcentagens. Então, se você somar todas essas porcentagens aí e dividir por 5, não vai dar 27,68, tá? Então, está errada a primeira ali. A segunda. A operação mesclar e centralizar. Lembra de mesclar e centralizar? Você seleciona várias células. Se você mesclar, ele exclui as colunas, né? Mesclar e centralizar. Na seleção da célula de B2, C2 e D2, B2, C2 e D2, ou seja, esse pedaço aqui, tá? Somente terá o resultado apresentado se o texto receita milhões em reais for digitado na célula C1, tá? Cara, nada a ver. Até porque receita milhões está na célula... Ele foi digitado na célula B1. E aí foi selecionado B1, C1 e D1 e depois mesclado, tá? Quer ver? Eu vou falar para você, para aquele aluno... Eu duvido que ele está fazendo a célula. Então, aqui, ó. Para aquele aluno que duvida... Ó. Daqui, ó. Vou pegar aqui. Ah, até tinha feito aqui. Aqui, ó. Vamos digitar aqui. Deixa eu só apagar essas coisas escritas aqui. Muito bem. Esse gráfico aqui eu já não preciso mais dele. Aqui na B1, o cara digita receita de milhões. Na B1, vou colocar aqui na B1, ó. Aqui, B1. B1, tá? Então, se ele quiser mesclar para ficar parecido com aquele que está lá na questão, você vai selecionar... Você vai digitar em receita... Você vai digitar receita de milhões na B1. E vai selecionar B1, C1 e D1, tá? E daí você vai o quê? Mesclar. Tchum! E pronto, ó lá, ó. Ele ficou centralizado entre as três. Então, a mesclagem, ele pega o valor contido na primeira célula à esquerda e centraliza, tirando as colunas. Isso é o mesclar. Você vê? Pergunta de mesclagem, tá? Então, boa perguntinha. Bem interessante. Aqui é o meu Instagram, que eu estava mexendo aqui. Vou falar nisso, pessoal. Vai lá no Instagram, escreva no meu Instagram, arroba professor Washington, luis75, né? prof.washtonluis75. Vai lá, inscreva-se no meu Instagram, porque em breve eu vou colocar alguns videozinhos lá, algumas dicas também. A gente tem que fazer bombar o Instagram do professor, tá? Vamos lá. Vamos ajudar. Quem ajuda o professor é abençoado. Está em Eclesiastes, versículo 30, inciso 18, tá? Então, ó, então, entrando aqui. Então, você tem aqui que você mesclar e centralizar, é só selecionar B2, C2 e D2 para ter o mesmo resultado. Então, não, está errado também. As células das colunas B e C foram formatadas com a categoria moeda. As células de B e C, ou seja, aqui, ó, foram formatadas no formato de moeda. A gente já falou sobre formatação de células, não. Essa formatação aí que mostra as casas decimais, isso aí é formatação o quê? De número, né? Ou de casas decimal. Mas não tem nada a ver com moeda. Moeda, pensa assim, formatar em moeda vai parecer o Rzinho do real ali. Tá? Então, beleza. A próxima pergunta. A próxima pergunta aqui. É possível destacar automaticamente em vermelho o texto das células, ok? Com valor negativo. Sim, ou seja, as células que têm valores negativos, essa, essa aqui, por exemplo, eu posso destacar em vermelho da coluna D, ou seja, dessa coluna aqui que a gente está falando. Tá? Ao criar uma regra de formatação condicional. O que você diz? Sim, porque nós já falamos sobre isso. A formatação condicional analisa uma regra e aplica o efeito com base naquela regra. Então, por exemplo, eu posso pegar todos os valores negativos, pintar de vermelho, e o positivo pintar de azul. Tá? Então, a linha de formatação condicional está certa. A questão D, tá? D. E foi aplicada a fórmula igual soma B3 mais B7 na célula B8, tá? Está dizendo que aqui na B8, essa aqui, que é 23,80, é a soma de B3 mais B7. É a soma de B3, que é 2,50, mais B7, que é 5, né? B7. E não, você vai ver que vai dar 7,60 a soma. Então, está errado. Assim, ó, essa foi bem tranquila, né? Só que dá aquele susto, tá? Muito bem, pessoal. Ó, com isso, com isso, para você que está assistindo essa aula, parabéns, você chegou até a aula número 49, eu acho que é essa aqui, né? Quase 50 aulas de Excel. Então, parabéns, você chegou até aqui. É isso mesmo. Agora, você tem que fazer o quê? Fazer questões. Questões de Excel, várias questões de Excel. Por quê? Porque por mais que o professor detalhe, né? Existem coisas a mais que podem cair na prova. Pode cair teclas de atalho, pode cair sobre banco de dados dentro do Excel, que a gente não chegou a comentar sobre isso, tá? Mas, assim, o mais importante, o que mais cai nas provas, o professor trabalhou com vocês no Excel. Então, estamos dando como encerrado as gravações de Excel, beleza? Então, é isso, galera. Voltamos na próxima aula. O professor vai gravar Linux para vocês e também redes. Vamos começar com redes, depois vamos para Linux. Fechou? Então, é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti